Meu mouse ele tá comunista, eu puxo pra baixo ele vai pra cima a barrinha do negócio ele tá ao contrário tá revendo significação tá revendo significação, isso aí aula ao vivo o que você acha da teosofia e da madame Blavatsky? Essa mulher é uma bruxa, tá ardendo no inferno saia fora de teosofia e antroposofia pelo amor de Deus Você pode explicar pra gente bem assim bem breve o que é teosofia? Tanto a teosofia quanto a Antroposofia é uma ideia principalmente a teosofia né, é uma ideia agnóstica de que você pode conhecer a essência de Deus por meios próprios Tá É negar completamente os sacramentos, a hierarquia da igreja E até porque tudo que você pode conhecer de Deus é dado através da revelação É, Deus se revela pra nós Então, não tem como isso O conhecimento de Deus ele tem ele se dá em dois campos, na filosofia onde você deriva algumas considerações lógicas sobre Deus, a prova da existência de Deus é filosófica Agora, pra conhecer Deus mesmo é o que você falou É revelado É intuído por graça E a teosofia inverte esse caminho Essa mulher é uma bruxa Tá no inferno Samur, amor Bora Tchau, tchau